Música Usuários do serviço de balsa que faz a travessia do rio Buranhém entre Porto Seguro e o distrito de Arraial da Ajuda reclamam que os atrasos na saída das embarcações são problemas constantes. No início da tarde desta terça-feira, dezenas de pessoas ficaram quase meia hora dentro de uma balsa aguardando a chegada do rebocador. Completamente cheia de carros e pessoas, a balsa ficou parada até que o rebocador retornasse. Alguns usuários acabaram desistindo de esperar e pegaram outra embarcação para fazer a travessia. Tentamos entrar em contato com a empresa RioNave, que é responsável pela administração do terminal, mas não obtivemos retorno. Radar 64, no rastro da notícia. Tentamos o nosso canal. Tentamos o nosso canal. Tentamos o nosso canal. Obrigado.